Relativamente ao Conselho Superior do Ministério Público do Sergipe, prevê a lei orgânica estadual que suas decisões serão motivadas e publicadas, por extrato, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria de seus integrantes, aplicando-se as hipóteses de impedimento e suspeição previstas em lei. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 13. § 2º. As decisões do Conselho Superior serão motivadas e publicadas, por extrato, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria de seus integrantes, aplicando-se as hipóteses de impedimento e suspeição previstas. No § 3º do artigo 11.